A vida pode ser mais leve, depende de cada um de nós. Que privilégio para mim estar aqui com você novamente. Gente, eu sou o Richard e quero te dizer que o medo é um grande amigo. Aí você me fala assim, Hugo, que história é essa que o medo é um grande amigo? Mas quem sabe você há uns meses atrás ouviu um outro programa nosso falando do medo. Você fala, peraí, será que eu estou vendo o programa que já aconteceu, que falava sobre medo? Olha, esse é um complemento, esse programa é um complemento daquele que nós falamos lá atrás. E claro que não temos a pretensão de em poucos instantes definir ou tentar definir o que de fato é um medo e todas as suas possibilidades, aplicabilidades e utilidades. Porque, enfim, é muito complexo a gente entender. Mas, basicamente, o que nós temos que entender é que o medo é um sentimento muito bom. E aí você fala assim, Hugo, agora você perdeu a noção da realidade. O medo me paralisa, eu estou com medo de dirigir, estou com um carro na garagem e não consigo dirigir. Deixei de andar de bicicleta porque tomei um tombo, não tenho mais coragem. Ou, simplesmente, eu não saio nem de casa porque eu estou com um transtorno, síndrome do pânico, síndrome do medo. Olha, o medo desequilibrado, ele realmente faz tudo isso. Mas vamos entender esse sentimento tão mal compreendido e, em muitos casos, injustiçado. Porque o medo, ele preserva a nossa vida. Esse é o propósito do medo. Preservar a nossa vida. Você perceba que todos os seres sentem medo. Se você pegar, por exemplo, um, sei lá, um filhotinho de paca, né? Ou qualquer outro animalzinho, um coelho, Você vai perceber que esse animalzinho, Mesmo sendo, vivendo na mata, na selva, seja lá onde for, Se você aproximar dele, ele vai fugir de você. O filhote, ele tem medo. Talvez um adulto, ele queira te atacar. Ele queira te atacar para se proteger. Mas o fato dele querer te atacar não quer dizer que ele não tenha medo. Ele também tem medo. Porque todos os seres sentem medo. Até o rei da selva, o leão, também sente medo. Quantas vezes nós vemos alguns vídeos que o leão foge? Porque ele também sente medo. Então, o medo, ele é um sentimento que nos preserva a vida. Esse é o propósito do medo. E aí você pode me falar assim, Mas, Hugo, eu desejaria não sentir medo. Olha, a vida é perfeita. A única coisa que nós temos que melhorar, E é para isso que nós estamos aqui, É a nossa psique. Porque o nosso nível de entendimento ainda é muito pequeno. Como diz o querido Gonzaguinha, Nós somos eternos aprendizes. E é por isso que estamos aqui. E olha, literalmente, eternos. Se nós pudéssemos, assim como fazemos muitas vezes com um celular, Desinstalar um aplicativo, Se nós pudéssemos desinstalar o medo, por exemplo, Causaria um transtorno muito grande. Porque todos os sentimentos que nós sentimos, Têm um propósito. É como se fosse uma paleta de cores. Uma gama de cores, vamos dizer assim. Cada cor é a sequência da outra. Os sentimentos, eles também são assim. Então, o medo, como já dissemos, Ele não nos coloca em, digamos assim, Alerta para o que há de vir. E aí você fala, Mas, Hugo, tá, eu já entendi Que o medo é um amigo, Preserva a nossa vida. Se não fosse o medo, Possivelmente nós teríamos morrido na infância. Eu particularmente, né? Eu era uma criança muito enérgica, né? Então, eu subia muito em árvore, Subia em lugares estranhos, Caí muitas vezes, né? Me remendei várias vezes. E olha, eu sentia medo, mas não tanto. E eu paguei um preço caro, Um preço alto por essa pequena dose de medo. Se eu tivesse um pouco mais de medo, Eu teria, digamos assim, Evitado muitos sofrimentos. Mas também, se eu não tivesse medo, Eu nem estaria aqui conversando com você. Possivelmente já teria facilitado Ou comprado o meu ingresso de volta, né? Para a pátria espiritual. Mas o medo, ele nos preserva. Entendendo isso, Aí você pode me dizer, Mas, Hugo, Eu não gosto de sentir medo. Eu não ando mais de bicicleta, Como eu estava te dizendo. Eu não dirijo mais. Eu tenho síndrome do pânico, Síndrome do medo. Como você está me dizendo que o medo, Ele é um grande amigo, Se ele me paralisa. William Shakespeare dizia que, Muitos de nós, Não estamos vivendo os nossos sonhos, Porque estamos vivendo os nossos medos. O medo, Para que a gente possa entender, É como se você estivesse fazendo um, Uma comida, um alimento. Você colocou, Vai fazer uma feijoada. Aí você colocou um quilo de feijão. Você colocou tudo aquilo que você acha que tem que colocar ali dentro. Qual é a quantidade de sal que você coloca, Perante a quantidade de alimento total? Uma quantidade mínima. Você já tentou comer uma comida sem sal? É ruim, né? Você já tentou comer uma comida, Com excesso de sal? É impossível. O medo é assim. Se você não tiver medo, Você pode transceder. Você pode quebrar a cara. Você pode ter problemas sérios. Inclusive, perder a própria vida. Se você coloca medo demais, É como salgar uma comida. Você não tem como comer uma comida excessivamente salgada. E aí a gente tem a consciência, Da importância, Da nossa importância, Para poder gerenciar os nossos medos. E essa é a parte que nos cabe. Chegamos no ponto crucial, Do nosso bate-papo hoje. Autoconfiança, Autogerenciamento, Autoconhecimento, Autoresponsabilidade. É muito fácil culpar quem quer que seja. O passado, Os nossos pais. Renato Russo nos lembrava, Nos dizia, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. E você? O que você vai ser quando crescer? É uma reflexão para todos nós. Nós, O que seremos? O que somos? O que poderemos? O que nós queremos ser? É uma reflexão para a vida. Essa autorresponsabilidade, Para poder gerenciar os pensamentos, E entender que, Quando você paralisa, E a questão mental, A questão psicológica, Já virou patológica, O seu medo excessivo, Já te paralisou. Olha só que coisa interessante. O que era pensamento, Desequilibrado, Gerou uma patologia, E você está com mancha de pele, Enfim, Paralisou socialmente, Porque o seu pensamento, Foi, Digamos assim, Negligenciado, Por falta de conhecimento, Ou por falta de policiamento, De auto policiamento, Ou de auto percepção. Nosso mestre, Jesus, Divino, Governador do planeta, Nos dizia, Orai, E vigiai. Vigiai, E orai. Vigiai os nossos pensamentos, Vigiai os nossos sentimentos, Vigiai os nossos comportamentos, As nossas vontades, As nossas compulsões, E aí você me fala, Mas Hugo, Isso dá muito trabalho. Claro que dá trabalho. É para isso que a gente está aqui. Mas tem uma coisa que também muda tudo. A beleza de viver esse processo. De novo, Gonzaguinha, Viver a beleza de ser um eterno aprendiz. Porque quando nós aceitamos toda essa realidade, Com pesar, Com peso, Com dor, Com mágoa, Com inconformidade, É como um aluno que se sente obrigado a fazer uma prova, Que ele precisa fazer para levá-lo para o próximo nível. E o outro aluno do lado, Ele tem consciência que ele precisa saber subir de nível, E para isso ele faz essa prova com muito mais tranquilidade, Com muito mais leveza, Com muito mais alegria. E aí, Qual dos dois você acha que vai ser mais feliz? Mesmo fazendo a mesma prova? A vida, A vida pode ser mais leve. Lembra? Então, Depende de todos nós. Depende de você. Depende de mim. Ah, mas o meu marido pega no meu pé, A minha esposa pega no meu pé, O meu filho. Nós sempre teremos aí algumas desculpas, E muitas vezes essas desculpas, Elas são verdadeiras, São genuínas, São fatos que estão acontecendo. Respeitável, Absolutamente. E a ideia, Não é a gente avaliar quem quer que seja. A ideia é nós nos avaliarmos. Não é apontar para quem quer que seja. É olhar no espelho. E tentar nos compreender, Nos acolher, Nos respeitar. E, consequentemente, Nos melhorar. O medo, Ele é um grande amigo. Se ele nos paralisou, Do mesmo jeito que ele nos paralisou, Por falta de ingerenciamento nosso, Nós podemos nos gerenciarmos, Talvez com a ajuda de um profissional, Quem sabe, Um psicólogo, Um psicanalista. Ou, quem sabe, Se você já sai um pouquinho do seu eixo, Uma ajuda médica, Psiquiátrica. Ou, quem sabe, Até não precise de tanto. Uma conversa com o seu dirigente, Seu pastor, O padre. Uma leitura agradável. Ou, então, Uma conexão, Ou uma reconexão, Com essa essência, Com essa força e sabedoria interna, Que nos rege, Que nos guia, Que é a nossa essência, E que está dentro de nós. Nos esperando de braços abertos, Para que nós possamos, Nos abraçarmos. Parece uma coisa, Meia estranha, né? Eu me abraçar, Não é meio paradoxal, Não é meio voltar para dentro, Seis medúzia. Pode parecer, Mas não é. Falamos muitos idiomas, Conhecemos os continentes, Muitos países, Várias culturas, Bebemos muitos vinhos, De várias regiões, Conhecemos centenas, Milhares de pessoas, Mas não nos conhecemos, Não nos percebemos, Não nos sentimos. Sócrates nos dizia, Conhece-te a ti mesmo, E conhecerás os deuses, E todo o universo. Eu acho que, Que temos muito o que conversar, Temos muito o que refletir. Você não acha? Mas e o medo, hein? Você entendeu? Que o medo é um grande amigo, E o fato de pesar na dose, Não é culpa do medo em si, É uma responsabilidade nossa, Para que nós possamos, Gerenciar os nossos pensamentos, Sentimentos, Emoções, E não apenas o medo, O medo, Como dissemos ainda há pouco, É desequilibrado, Ele nos trava, Nos paralisa, Mas não apenas o medo, A ansiedade também nos paralisa, A depressão também nos paralisa, O estresse, Excesso de futuro, Excesso de passado, Excesso de presente, Excesso de medo, De raiva, De angústia, Equilibrar os nossos sentimentos, É o nosso papel, E aí você me fala, Mas Hugo, É desafiador, Não é não? Claro que é desafiador, Mas olha, Quem, Quem, Digamos assim, Encaram desafios, E vence sem risco, Triunfa sem glória, Tem uma coisa que o divino criador, Nunca vai fazer por você, E aí você fala, Ô pô, Hugo, O que você está me dizendo? Poxa, Por que o divino criador, Não vai fazer por mim? Simplesmente, Porque ele não faz a nossa parte, O divino criador, Quer que cada um de nós, Façamos a nossa parte, Lembra que nós trouxemos aqui, Aquela reflexão, Por que que o mesmo professor, Que te coloca, Para fazer uma prova, Em outro momento, Ele te explica toda a matéria, Pega na tua mão, Pega no teu braço, Te direciona, Faz com que você perceba, Entenda, Compreenda, Mas aquele mesmo professor, Ele fica em silêncio, No momento da prova, Porque se ele fizer a sua prova, Não foi você que fez, Foi ele que fez, E o divino criador, Espera que nós, Assim como nós aprendemos, A andar, Quando bebês, Nós também, Possamos caminhar, Com as próprias pernas, Nos fortalecendo, Nos conhecendo, Nos acolhendo, Entendendo, Descobrindo, E baixando, Esse conteúdo, As nossas possibilidades, E as nossas potencialidades, Caminhar com as próprias pernas, É o que o divino criador, Espera de todos nós, O que você acha? Vamos juntos? Vamos acolher os nossos sentimentos, Vamos começar a equilibrar, Esses sentimentos, Para que a gente possa soltar, As amarras, Que nos prende, A caverna, Que você tem medo de entrar, Muitas vezes, Esconde o tesouro, Que você busca, E do outro lado, Da margem do rio, Dos medos, Está todo o horizonte, Que nós desejamos, Vamos atravessar, Caminhar, Vencer os nossos desafios, Através dos nossos próprios méritos, É desafiador para todos nós, Mas é aí que está a beleza do processo, Vamos nessa? Vamos juntos? Vamos passar a entender o medo, Compreendê-lo, Respeitá-lo e acolhê-lo, Como um grande aliado, Que preserva, Preservou e certamente, Preservará a nossa vida, Vamos nessa, E ó, Colocando o medo, Na dose certa, Nos empoderando, Das nossas capacidades, E seguindo em frente, Amando, Servindo, Aprendendo, E fazendo o bem, Eu desejo a você, Paz e bem, Paz e luz, Paz, Muita paz, Eu sou o Hugo Richard, E olha, Nós temos um encontro, Marcado aqui, Muito em breve, Assim espero, Um grande abraço, Um grande beijo, E até logo, Tchau, 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 Tchau,